Mais um dia de ação da campanha do agasalho do Grupo ND. Sucesso, né? O sábado foi a vez do pessoal de São José receber doações. Vamos ver como foi? Antes mesmo de começar a entrega dos agasalhos, a fila já se formava do lado de fora do ginásio do Colégio Marista em São José. São famílias que moram na região e que participaram neste sábado de mais uma ação da campanha do agasalho do Grupo ND. São roupas, calçados, acessórios e até cobertas que estão deixando o inverno mais aquecido para milhares de pessoas em todo o estado. É o caso da Maria, que levou para casa roupas para toda a família. Vai esquentar minha filha, meus netos e eu, né? O que a senhora já conseguiu pegar? Agasalho, roupa? Peguei uns agasalhos, umas blusas, uma pijama. Dona Benedita também separou peças para os filhos e netos. Eu pego para a minha família, se eu ver também que alguém precisa, eu pego, levo também, porque às vezes eles não estão e daí eles estão obrigados a receber. Para as famílias da Serrari e região, foram separados mais de 13 mil itens de inverno. Toda a organização de entrega foi feita por 13 voluntários do bairro. As pessoas que tiveram acesso a roupas e calçados são de comunidades carentes de São José e muitas delas vivendo na extrema pobreza. 52% dos nossos alunos vivem abaixo da linha da pobreza e 19% em extrema pobreza. Isso quer dizer que com menos de 1 dólar e 90 por dia, para poder ter a subsistência do alimento, da questão da roupa, das contas básicas. Então, doações como essa, eventos como esse, são muito importantes para gerar essa cultura da soledade e gerar dignidade dessas pessoas que aqui estão. A cada doação da campanha do agasalho, a gente tem um cuidado com as questões sanitárias por conta da pandemia. Aqui no ginásio, há um grupo, já saiu, entram em ação os voluntários para fazer a reposição das peças que estão em estoque. Enquanto isso, um outro grupo, já testado e também higienizado com álcool em gel, aguarda a sua vez. É esse pessoal, cerca de 25 pessoas que serão os próximos a pegarem suas peças. A gente está procurando atender todas as comunidades, as pessoas aqui do Jardim Zanelato, Morar Benjo, Zé Nitro, das ocupações do Contestado, do Boa Vista e do Vale das Palmeiras. Você aí de casa ainda pode fazer a sua doação para a campanha do agasalho até o dia 15 de agosto. Este ano, já foram arrecadadas mais de 860 mil peças em todo o estado. Uma ajuda e tanto, e que está deixando mais quentinho o inverno de adultos e crianças nas seis regiões de Santa Catarina, onde a campanha está acontecendo.